Ansioso pela minha indicação de filme? Então acompanhe esse vídeo comigo até o final, que é sobre isso que vou falar hoje. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Priscila Brescinde, sou escritora, palestrante, estou num desafio de 365 dias, onde todos os dias eu trago um vídeo novo compartilhando o meu diário do meu desenvolvimento pessoal, o meu programa sucesso. E eu arrumei três parceiros nesse desafio, que é o William Carvalho do canal Visão Estratégica, a Rosilene do canal de Tudo Um Pouco e a Lúcia Martins, que fala de autoestima com foco no desenvolvimento pessoal. Então abaixo do vídeo tá o link desses canais, o link das minhas redes sociais e o link também do meu livro na Amazon. Então te conto, abaixo na descrição do vídeo pra você conhecer também o meu trabalho nas redes sociais. Então hoje a minha indicação de filme não é um filme lançamento, então eu sempre lembro que o meu objetivo não é só entretenimento aqui quando eu indico algum filme, mas sim aprender com ele, coisas que eu aprendi nesse filme e querer compartilhar aqui e se você achar válido pra que eu te acrescente na sua vida também. Então a minha indicação de filme é Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança. Então esse filme é um filme de drama, ficção científica e um filme, ele é de 2004 e o ator principal é o Jim Carrey. Então é um excelente filme aí pra que você veja aí com a sua família, com os filhos maiores, né? Ele não é um filme livre, mas ele é um filme também que dá pra aprender muitas coisas. Geralmente, quando eu vou dizer o que eu aprendi no filme, eu faço spoiler. Então se você não gosta de spoiler, pare esse vídeo agora. Mas se você gosta da minha resenha aí, então acompanha esse vídeo aí comigo até o final. Então eu vou dizer pelo menos três coisas que eu aprendi nesse filme. E esse filme, a sinopse dele é que o Jim Carrey, ele formava, o Jim Carrey mais a Clementine, eles formavam um casal. Eles eram aparentemente muito felizes. E aí aconteceu alguns problemas, né? Que desiludiu o casal, eles entenderam que a relação tava fracassada. E aí um desiste do outro. E aí a mulher, ela vai fazer um experimento em que ela limpa a memória dela, né? Com uma lavagem cerebral e assim ela esquece do relacionamento. E esquece do namorado. E aí ele, desiludido, resolve também participar do mesmo experimento. E também zerar a sua mente aí. Fazer que ela, as imagens dela, as lembranças também... Então, as três coisas que eu aprendi. A primeira coisa é que se a gente quer muito uma coisa, se é o nosso desejo, é a nossa meta principal, é o nosso sonho. Se a gente realmente quer aquilo, se a gente se focar, se esforçar, dar os passos necessários pra conseguir atingir esse objetivo, a gente consegue. Se a gente realmente quer, a gente consegue. Mesmo que aconteça coisas assim, catastróficas, coisas realmente grandes, problemas enormes. Mesmo que você passe por uma lavagem cerebral. Mesmo assim, se você realmente quer, realmente é o seu sonho, você consegue atingir. E eu digo isso porque muitas das vezes que a gente entra nesse caminho do desenvolvimento pessoal, a gente acaba ouvindo que quando a gente não consegue atingir um objetivo é porque a gente tem algumas crenças que nos impedem, a gente tem alguns paradigmas que tá nos atrapalhando, que a gente tem que fazer uma limpeza, uma reprogramação mental. E essas coisas acabam sendo muito difíceis e tirando o nosso foco do nosso objetivo. E não é isso não que faz a gente chegar no nosso objetivo. É realmente o foco. Quando a gente tem o foco e a persistência, a gente consegue sim atingir qualquer objetivo que a gente queira muito. A segunda coisa, sobre a complexidade da vida 2. E quando eu falo complexidade da vida 2, eu não quero só dizer duas pessoas num relacionamento romântico. Também, se uma pessoa quer ter um casamento feliz, se ela quer ter um namoro bem sucedido e chegar num casamento, é claro que essa vida 2 vai ser complexa. Mas também é complexo quando a gente vive com o nosso filho, é complexo quando a gente decide ter um amigo. E essa complexidade, ela se dá pelo fato de que as pessoas têm um pensamento diferente, têm uma visão diferente das coisas. E se a gente quer ter uma vida pacífica, uma vida harmoniosa com o outro, seja num relacionamento romântico, seja na relação de pais e filhos, seja com um amigo, a gente tem que ser muito tolerante, a gente tem que demonstrar muita empatia, tem que ouvir mais do que falar e tem que ser muito educado. Tem que ter um jeito todo especial e educado de falar com o outro sem invadir. Porque senão toda essa complexidade, todas essas diferenças vai impossibilitar que você tenha uma vida a 2, né? De uma maneira harmoniosa. E a terceira coisa que eu percebi é tomar cuidado em quem a gente confia. A gente não pode confiar em qualquer pessoa. E aí, quando eu falo confiar, não quer dizer que a gente tem que ficar com o pé atrás, não confiar em ninguém, achando sempre que alguém vai te passar a perna, que alguém vai te enganar. Não, eu falo de confiar no sentido de confiar a responsabilidade da nossa felicidade. A responsabilidade dos nossos resultados pra outra pessoa. Então, isso, a gente não deve transferir essa responsabilidade pra ninguém. Essa responsabilidade é exclusivamente nossa. Nesse filme, a secretária do médico que faz a lavagem cerebral, ela também teve a mente apagada pelo médico. E ela não se lembrava. E ela só ficou sabendo disso depois, porque o principal do filme, o Joel, ele resolve não apagar mais a mente dele. Então, ele quer que devolva a memória dele. E aí, a secretária acaba descobrindo coisas. Então, realmente, ela confiou a felicidade pro patrão dela, né? E assim, ela foi enganada. Então, a gente não deve transferir a nossa responsabilidade da nossa felicidade. Se a gente toma essa responsabilidade, a gente pode, assim, confiar nos amigos, pode confiar nos familiares, mas até certo ponto, né? Confiar no sentido de amizade, né? De compartilhar uma ou outra coisa, mas não de transferir a responsabilidade da felicidade. Então, e o que mais você conseguiu aí pegar com esse filme? O que mais você conseguiu aprender? Compartilha aí nos comentários. É, te convido também a me acompanhar nas redes sociais. Lá também eu compartilho mais algum filme, que às vezes pareça algum filme daqui. E eu tenho uma listinha grande de indicações, então pode ser que você tenha me indicado aí algum filme. Eu ainda não falei, mas é porque a listinha é grande. Realmente, as pessoas estão gostando aí das minhas resenhas de filme. E pouco a pouco eu vou falando aqui, tá bom? É, tudo de bom pra você. E até o próximo vídeo. E aí E aí